Gente, e agora senta que lá vem história, tá? Bom, vamos começar do começo, né? Estamos tentando já há algum tempo, fizemos fertilização novamente, já tínhamos alguns embriões guardados, e da primeira vez, no primeiro mês, o meu endométrio não ficou legal, não ficou bonito, e sempre é uma frustração, né, a gente achar, nossa, vamos colocar agora e tal, isso foi há três meses atrás, e o meu endométrio não ficou bonito, e aí a minha médica falou, Bárbara, eu tava muito magrinha, Bárbara, ó, vamos comer direitinho, chega de dieta, não sei o que, não sei o que, e realmente meu endométrio começou a engrossar a partir de lá, né, aí a gente foi pro próximo mês, né, aí fomos pro próximo mês, aí o endométrio tava bonito e tudo, menina, minha boca tá grande, diminui, aí o endométrio tava bonito e tal, e aí a gente, tô contando devagar pra lembrar detalhes, pra contar pra vocês, e aí a gente agendou, vamos fazer ciclo natural e tal, a gente agendou, fomos pra Ribeirão Perito, na Semeara, onde a gente transfere os embriões, onde os nossos embriões estão lá guardados, daí, gente, colocamos, né, o embrião e tal, esperei os dias e tudo, daí eu fui, fiz o teste, né, o de xixi, deu positivo, fiquei super feliz e tal, contei pra família, contei pra todo mundo, não era pra ter contado ainda, né, tava muito cedo, e aí no dia certo eu fui fazer o exame de sangue, o exame de sangue deu positivo, porém, deu um positivo baixo, aí a minha médica já ficou meio assim, aí falou, bom, vamos refazer depois de 48 horas, né, aí eu fui, refiz depois de 48 horas e deu mais baixo ainda, isso queria dizer que o embrião não evoluiu, né, então eu considero isso uma perda, porque ele grudou e aí acabou não grudando tanto e não evoluiu, aí fiquei triste, né, mas foi antes do aniversário da Ayla, eu falei, ai, quer saber, vou aproveitar, vou tomar minha cachaça, vou curtir com a minha família, com meus amigos e tal, e aí eu sentei pra conversar com o Gustavo, falei, ai amor, da próxima vez vamos colocar dois embriões e não sei o que, aí o Gustavo, ai, você tá louca, acabou que ele concordou, a gente sentou pra conversar com a doutora Thaís, ela não indica colocar dois, ela prefere colocar só um, mas aí eu com jeitinho convenci ela, né, ela é minha médica e minha amiga, então eu sei como mudar um jeitinho, né, aí ela falou, bom, da última vez a gente fez o ciclo natural, vamos tentar mudar pra ver se a gente obtém um sucesso maior, né, vou tentar resumir bem rápido pra vocês entenderem, tá, lembra que a gente fez as biópsias em todos os embriões, e também pra o gene cancerígeno, vocês lembram disso? Na minha primeira lá da Ayla a gente tinha feito isso, pra gene era câncer de mama, tá, e aí o que aconteceu? A gente usou todos os que não tinham, lembra que eu perdi o gêmeo da Ayla e também perdi esse outro que era o que não tinha nada geneticamente, sobraram quatro embriões, só que portadores do gene, tá, e aí o que que acontece? Nós optamos por colocar os meninos, porque tinham duas meninas e dois meninos, por quê? Por conta da doença genética, que em menino é muito mais, muito mais difícil, não, é muito difícil, não, mas é mais difícil, né, vocês entenderam, é mais difícil ter o câncer de mama, né, do que em mulher, então foi, não foi uma opção tipo, aí vamos colocar menino porque a gente já tem uma menina, não, foi porque todos os quatro eram portadores do gene cancerígeno, e por conta disso a gente preferiu colocar os meninos, porque a chance, a probabilidade de ter futuramente esse câncer, que está já na genética, é muito difícil, é mais difícil, entenderam? Então foi isso, até hoje agora estou grávida de dois meninos, e agora vou falar um pouco pra vocês do que eu tô sentindo, porque o meu sumiço. Bom, agora pra finalizar, a gente tá muito feliz, é, muito, 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 só que eu tô passando bem mal, mas também eu tô tomando muita medicação ainda, o trogestão eu tô colocando quatro, dois de manhã, dois da noite, também tô tomando mais um outro hormônico, tomo um de manhã, um de tarde, um de noite, e tô sentindo muita dor de cabeça, muito enjoo, e muita fraqueza, tá difícil de comer, vocês podem ver que eu nem engordei muito, é, mas é isso, por isso que eu dei essa sumida, e também ficar falando pra vocês, uma coisa meio ruim, né, então agora vocês já sabem, que aí eu posso aparecer aqui passando mal, porque agora vocês já sabem o motivo, e é isso, então estou na área de novo, bem cheia, né, digamos, bem cheia, em dose quádrupla, eu, Ayla e os dois. pra finalizar mesmo, por se tratar de doença, tá, foi permitido, é, divulgar o sexo pra gente, tá, é, por conta que tem doenças envolvendo os embriões que restaram, tá, então, foi por isso que a gente soube o sexo antes, beleza, agora vamos que vamos, vida normal, vou mostrar tudo pra vocês, e é isso. Uau!